Quantas vezes, amor, me tens ferido? Quantas vezes, razão, me tens curado? Quão fácil de um estado a outro estado, o mortal, sem querer, reconduzido. O mortal, que em grau venerando, autoilusido, como que até regia a mão do fado, onde o sol, bem de todos, é vedado, depois, com ferros vis, se vê cingido. Para que o nosso orgulho as asas corte, que variedade inclui esta medida, este intervalo da existência à morte? Travam-se gosto e dor, sossego e lida, é lei da natureza, é lei da sorte, que seja o mal e o bem, matiz da vida. Quantas vezes, amor, me tens ferido? Manuel Maria Barbosa do Bocage Abertura do Bocage O cumpleo do Bocage Abertura do Bocage